Olá, crianças! Muito bom estar novamente aqui com vocês. Vamos dar início à nossa aula de hoje de produção textual. Fiquem atentos, observem na telinha. Estou compartilhando com vocês agora os slides de apresentação para a nossa aula de hoje. Observem, crianças, o livro a ser utilizado para a nossa aula de hoje, livro português linguagens, ok? Agenda escolar do dia, atividade de sala, livro português linguagens, páginas 133 a 137, atividade de casa, livro português linguagens, páginas 137 a 139. Crianças, antes de iniciar de fato a explicação, bem como a resolução da atividade de sala para a nossa aula de hoje, quero lembrar a vocês sobre a nossa atividade de casa, referente à aula da semana passada, do dia 11 de junho, onde eu expliquei para vocês sobre o tipo de texto, que é um tipo de gênero textual receita, vocês aprenderam todas as informações, características específicas do gênero textual receita, sobre toda a estrutura, a apresentação, todas as características pertinentes ao gênero textual receita. Em seguida, foi passado a atividade de casa, nas páginas, também referente ao livro didático de português linguagens. Onde foram sugeridas algumas propostas de produção sobre receita. Quem não fez ainda essa atividade de casa, ainda está em tempo, não deixe de realizar a atividade de casa. Estou aqui passando para reforçar e relembrar, ok, crianças? Então, as propostas foram lançadas, está no livro didático, a primeira proposta sobre receita de comida ou bebida, onde vocês precisam escrever uma receita, essa escrita dessa receita pode ser no caderno, uma receita de comida ou bebida simples, com todos os passos da estrutura de uma receita, como também vocês podem digitar e deixar salvo no computador, ok, crianças? A segunda proposta está diretamente ligada à primeira. Após a escrita dessa receita, a segunda proposta é exatamente para produzir a apresentação dessa receita por meio de vídeo ou áudio. Exatamente a receita que você escreveu, conforme a proposta de número 1, você, na proposta de número 2, irá produzir, irá apresentar uma receita por meio de vídeo. Que nem o programa da Ana Maria Braga, crianças. Com certeza vocês já conhecem esse programa, com certeza vocês já viram, com certeza vocês têm esse conhecimento, que é um tipo de programa, onde ela apresenta diferentes tipos de receitas e o modo como fazer determinado alimento. Então, é basicamente o mesmo procedimento aqui da proposta 2. Vocês irão apresentar em forma de vídeo, que nem o programa da Ana Maria Braga, a receita, o tipo de receita e o modo de fazer, ok, crianças? E, ou você pode também escolher a proposta de número 3, que é uma receita poética. Esse tipo de receita é uma maneira diferente, divertida, alegre, de conquistar uma nova amizade, ou de fazer uma surpresa para manter uma amizade antiga e de forma carinhosa. Inclusive, existe o exemplo desse tipo de receita poética no livro, na própria proposta de número 3, onde você também pode escrever no caderno, ou digitar no computador, ok, crianças? Então, após a escolha dessas propostas, após a escrita dessas receitas, outras, conforme a orientação do livro, a entrega e a apresentação dessa atividade, crianças, ela será realizada somente no retorno às aulas presenciais. Então, escolheu a primeira e segunda proposta? Primeira proposta, reforçando, escreve no caderno, ou você pode elaborar de forma digitalizada e deixar salvo no computador. Segunda proposta, deixa salvo o vídeo no próprio celular ou no próprio computador. Ou, se você escolheu a proposta de número 3, também você pode escrever no caderno, ou digitar e deixar salvo no computador. No entanto, essa entrega, a entrega dessa atividade, será somente no retorno às aulas presenciais na escola, ok, criança? Onde nós estaremos recebendo, onde vocês estarão apresentando essa atividade, e nós, professoras, estaremos realizando as devidas correções, ok? Crianças, então, não deixem de fazer a atividade. Quem ainda não fez, não deixem de fazer, ok, crianças? Continuando, vamos agora iniciar, de fato, a atividade de sala. Livro, português e linguagens, páginas 133 a 137. Vamos abordar hoje, vou apresentar para vocês hoje, um novo tipo de gênero textual, carta. Que é também um diferente tipo de texto, com suas características próprias. Ok, crianças? Então, vamos lá, acompanhe a leitura no livro de vocês, a partir da página 133. Vamos lá. Você já leu ou escreveu uma carta? No passado, quando não havia telefone, internet, Facebook, WhatsApp, e outros meios eletrônicos, a carta era o meio mais usado para enviar uma mensagem a uma pessoa distante. Às vezes, levava dias para que ela chegasse ao seu destino. Às vezes, meses e até anos. Hoje, é diferente, né, crianças? Com a chegada aí da internet, das novas tecnologias, a carta, ela realmente, ela chega de forma muito mais rápida. Em segundos, você recebe uma carta por e-mail ou por outra ferramenta da internet, ok? Crianças, continuando. Há vários tipos de carta, com diferentes tipos de finalidade. Elas podem servir para contar a um parente ou a um amigo, como vão as coisas, para fazer um pedido a alguém, para encaminhar uma reclamação a uma autoridade, etc. Se você fosse escrever uma carta aos seus pais sobre alimentação, o que escreveria? O que será que uma criança recém-nascida diria aos pais sobre alimentação, se ela pudesse falar? Agora, crianças, eu vou apresentar um vídeo para vocês, onde esse vídeo, ele retrata um pouco, passa algumas informações sobre a origem da carta, bem como algumas curiosidades, ok, crianças? Informo para vocês que o link desse vídeo vai estar disponibilizado na agenda Edu, ok, crianças? Então, se vocês quiserem repetir esse vídeo outras vezes, o link vai estar disponível, ok, crianças? Então, fiquem atentos com a explicação e orientação do vídeo referente ao gênero textual carta, ok? E aí, crianças, vamos lá. E aí, crianças, vamos lá. O tema da aula de hoje é carta. Você sabia que a carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo? Não se sabe ao certo quando ela surgiu, mas os reis do Antigo Oriente Médio já escreviam cartas. No Brasil, as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses. E hoje em dia, as cartas não são tão utilizadas como antigamente. Nosso principal meio de comunicação é a internet. Então, vamos conhecer uma estrutura de uma carta? Uma carta tem que ter local e data, saudação, destinatário, assunto, despedida e assinatura do remetente. Agora, nós vamos ver melhor cada parte. A primeira parte de uma carta é o local e a data. Aqui nós temos Belém, 20 de janeiro de 2020. Ou seja, o local é a cidade que a pessoa está escrevendo a carta. E a data significa o dia que ela escreveu. Não devemos esquecer que depois do nome da cidade, nós colocamos uma vírgula. Ela indica uma pausa. E no final, colocamos um ponto final. A segunda parte de uma carta é aonde vem a saudação e o nome da pessoa para quem você está escrevendo a carta. Aqui nós temos o exemplo. Mas se você fosse escrever para um amigo, poderia escrever querido amigo e o nome do amigo. E assim por diante. Após o nome da pessoa para quem você está escrevendo, nós colocamos uma vírgula também. Você percebeu que a primeira parte, a segunda parte, é escrita cada uma em uma linha? Agora, na terceira linha, e também separada por parágrafos, nós vamos colocar a parte do assunto do texto. Que é aonde nós vamos dizer na carta se a gente está com saudade, se a gente está contando sobre as férias, e assim por diante. A quarta parte da carta é aonde fica a despedida, também escrita em uma outra linha, para desejar para a pessoa um super abraço ou um beijo. E a quinta e última parte da carta, também escrita em uma outra linha, você vai assinar, vai colocar o seu nome. Agora vamos ler a carta. Belém, 20 de janeiro de 2020. Querida Maíra, papai, mamãe e eu estamos passando férias em Belém. Viemos visitar minha tia, que deu à luz um bebê muito lindo chamado Hugo. A mamãe me explicou que o bebê da minha tia vai precisar de alguns cuidados especiais, porque ele nasceu surdo. Não ouve o que a gente fala. Meus tios já levaram o bebê ao médico especialista, e ele vai ser cuidado com muito carinho. Estou muito feliz por ter vindo até aqui visitar meus tios e meu priminho Hugo. Ele é um bebê lindo e sorridente. Mamãe me disse que daqui a algum tempo, poderei segurar ele no colo. Como são as coisas por aí? Espero que você esteja se divertindo muito nas suas férias também. Um beijo e um abraço apertado. Aninha. Por hoje é só. Um super beijo. Então, crianças, observem que esse vídeo nos informou sobre o gênero textual carta, a origem que antigamente era um dos meios de comunicação mais utilizados, mais importantes. No entanto, com a chegada da internet, realmente, ele não está sendo, a carta, no caso, não está sendo tão utilizada da forma como antigamente. Então, com a chegada da internet, das novas tecnologias, o meio de transmissão realmente alterou bastante. E também, na carta, no vídeo, foi apresentado a estrutura, o passo a passo da estrutura de uma carta. Ok, crianças? Agora, no livro didático, nós vamos conhecer outro tipo de, um outro exemplo de carta. Ok? Seguindo a mesma estrutura. Ok? Então, crianças, observem. Na carta a seguir, alguém imaginou essa situação. Leia a carta. Mamãe e papai, acabei de completar seis meses. Resolvi escrever uma listinha de pedidos para facilitar a nossa vida agora que a minha introdução alimentar começou. Ok? Por favor, leiam com carinho e acreditem em mim. Vamos lá. Número um. Por favor, preparem a minha comida com muitos temperos naturais. Eu não gosto de comida sem graça. Quanto mais cedo eu me acostumar com gostos fortes, menos dificuldade de aceitação eu terei quando crescer. Dois. Quando eu demonstrar interesse em pegar a comida com as minhas mãos, por favor, me deixem. Eu acabei de chegar ao mundo e aprendo muito. Mas muito mesmo. Através do tato. Eu vou fazer muita sujeira, mas vou aprender muito. Três. Por favor, evitem me dar papinha industrializada. Principalmente essa novidade do mercado que vem em sachê. Eu não consigo ver o que está dentro do sachê. Então, não tenho como aprender sobre o que estou ingerindo. Eu gosto de ver o que como. Quatro. Quero muito poder experimentar várias texturas. Por favor, não passem meu almoço nem meu jantar no liquidificador. Preciso me acostumar, desde pequeno, a lidar com texturas diversas dentro da minha boca para depois não estranhar nada. Cinco. Vocês gostam de fazer as refeições sempre sozinhos? Sem companhia? Nem eu. Sempre que possível, gostaria de almoçar e jantar no mesmo horário que vocês. Assim, vou aprender várias coisas sobre alimentação observando as pessoas que mais admiram. Seis. Por favor, não liguem a TV nem coloquem um aparelho eletrônico na minha frente quando for a hora de comer. Eu preciso me concentrar na comida para poder aprender direitinho o que está entrando na minha boca. Acho que é isso que eu tinha para pedir. Podem acreditar em mim. Pode até ser que dê mais trabalho me alimentar assim agora do que com as tradicionais papinhas na colher. Mas eu garanto que o esforço nessa primeira etapa vai mostrar resultados lá na frente. Um beijo, seu filho. Crianças, essa carta é a carta de um bebê de seis meses sobre sua introdução alimentar. Claro que um bebê de seis meses não fala ainda, ainda não escreve dessa forma. Na verdade, essa carta, ela foi escrita por um adulto se passando por um bebê de seis meses. Ok, crianças? Vamos para a interpretação agora da carta, a interpretação do texto. Ok? Primeira questão. As cartas normalmente apresentam os seguintes itens. Esses itens foram apresentados, crianças, no vídeo que nós visualizamos agora há pouco. Lembram? O vídeo, nesse vídeo, nós conseguimos visualizar, nós aprendemos o passo a passo de como elaborar a estrutura de uma carta. Então, vamos lá. Primeiro item aqui da questão número um. Local e data no aldo da folha. Ou seja, na primeira linha. Na segunda linha, o nome do destinatário. Ou seja, o nome do destinatário não pode ser na mesma linha do local e data. Tem que ser na linha seguinte. Na segunda linha, o nome do destinatário. Ou seja, a pessoa a quem a carta é enviada. Ou seja, a pessoa que está recebendo a carta. Três. A partir da terceira linha, será o assunto principal. Que, conforme o vídeo que nós visualizamos, exatamente o desenvolvimento da carta dividido em parágrafos. Quatro. Despedida. Que também é em outra linha depois da parte do assunto. E, por último, também em outra linha, o nome ou assinatura do remetente. Ou seja, a pessoa que está enviando a carta. Vamos lá. Item A. Na carta lida, a data. A carta que nós acabamos de ler. Existe a data? Resposta, não. Diferente do exemplo de carta que nós visualizamos no vídeo. A carta do vídeo, sim. Ela realmente apresentou a data. No entanto, essa carta do texto, do livro, não apresentava data. Não apresenta data. Ok, crianças? Letra B. Quem é o remetente? Ou seja, quem escreveu a carta? Resposta, o filho. Letra C. Quem é o destinatário? Ou seja, para quem a carta foi escrita? De que modo o destinatário foi identificado na carta? Resposta, o destinatário são os pais da criança que são identificáveis como mamãe e papai, conforme o texto. Letra D. Qual é o assunto ou tema da carta, crianças? Resposta, a alimentação da criança. Que é exatamente o desenvolvimento, no desenvolvimento da carta é abordado do início ao fim, assunto, assuntos pertinentes à alimentação da criança. Ok? Letra E. Que palavra ou expressão foi usada como despedida? Resposta, um beijo. Continuando, questão 2. No primeiro parágrafo, a criança explica por que escreveu a carta aos pais. Letra A. De que modo ela tenta convencer os pais a lerem a carta? Resposta, ela tenta convencer os pais dizendo que escreveu uma listinha de pedidos para facilitar a vida de todos. Letra B. Ela se mostra uma pessoa educada nesse parágrafo? Justifique sua resposta. Conforme o texto, a resposta é sim. Pois, usa expressões, por favor, e leiam com carinho. São expressões que demonstram educação. Questão 3. A criança escreve uma carta de solicitação, isto é, uma carta em que ela faz pedidos aos pais. Para convencê-los, a criança precisa apresentar argumentos, isto é, os motivos ou as razões que a levaram a fazer os pedidos. Responda. Letra A. Por que ela quer comida com tempero? Conforme o texto, por que quer se acostumar com o gosto de temperos naturais? Que é o correto, crianças. Nós devemos nos alimentarmos sempre de produtos saudáveis, de produtos naturais, ok? Letra B. Por que ela quer comer junto com os pais? Resposta. Conforme o texto, conforme a carta é. Por que ela quer ter companhia e quer aprender observando os pais? Isso é muito importante, essa companhia, esse vínculo afetivo durante as refeições com a família reunida. Realmente é de extrema importância. Letra C. Por que ela não quer comida passada no liquidificador? Conforme a resposta do texto é. Por que ela quer se acostumar com diferentes texturas de comida? Continuando, questão 4. Para caracterizar a comida que ela come ou gostaria de comer, a criança emprega vários adjetivos. Identifique no texto qual é o adjetivo que acompanha estes substantivos. Crianças, nós aprendemos bastante sobre adjetivos. Lembram? Nós aprendemos que os adjetivos são qualidades específicas dos substantivos. Então, é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos identificar no texto qual é o adjetivo que acompanha os substantivos abaixo. Letra A. Introdução. Qual o adjetivo específico para o substantivo introdução? Conforme o texto, resposta alimentar. Introdução alimentar. Letra B. Adjetivo para o substantivo comida, conforme o texto. Sem graça. Comida sem graça. Letra C. Adjetivo para o substantivo gostos, conforme o texto. Fortes. Gostos fortes. Letra B. Adjetivo para o substantivo papinha no texto. Industrializada. Papinha industrializada. Letra E. Adjetivo para o substantivo texturas. Diversas. Texturas diversas. E letra F. Adjetivo específico para o substantivo papinhas. Tradicionais. Papinhas tradicionais. Continuando, questão 5. Quando a carta é pessoal, ou seja, é escrita para familiares e amigos, costumamos utilizar uma linguagem simples, como que é empregada no dia a dia, mas sem erros ortográficos. A linguagem da carta lida é simples e correta? Resposta. Sim. A linguagem é simples e correta. Mas, certamente, não é a linguagem de um bebê de 6 meses, que nem fala a sábio. O texto foi produzido por um adulto, que se passa por criança, procurando orientar os pais sobre alimentação infantil. No entanto, em cartas comerciais, a linguagem é mais formal e mais bem elaborada. Questão 6. Agora, junto com os colegas e professor, indique as principais características de uma carta que nós já aprendemos. É um texto que apresenta local e data, apresenta saudação, apresenta o nome do destinatário, apresenta o desenvolvimento do assunto, despedida e nome ou assinatura do remetente. Em cartas pessoais, a linguagem costuma ser simples, como a empregada no dia a dia. Continuando a explicação sobre carta, a correspondência ou carta pessoal tem como finalidade a interação entre pessoas, interlocutores que ocupam espaços diferentes, ou seja, que estão distantes. São textos bastante livres, ou seja, qualquer pessoa pode escrever para outra e falar sobre assuntos diversos. Ao escrever uma carta, é comum que as pessoas tratem de sentimentos, como um desabafo. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, ou seja, a pessoa que está escrevendo a carta, o remetente, e um receptor, a pessoa que está recebendo a carta, que nós chamamos de destinatário. As cartas podem ser enviadas pelo sistema de correios, entregues pessoalmente, ou também pela internet. Para ser entregue pelo correio, deve-se colocar a carta em um envelope e preenchê-lo com todas as informações necessárias. Remetente, destinatário e endereço completo de ambos. Para que chegue ao destino desejado, é importante também colocar o CEP, que significa Código de Endereçamento Postal. É um sistema de códigos em números, muito utilizado para facilitar a localização mais rápida e segura do endereço. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, crianças. Vamos agora recapitular sobre a estrutura de uma carta que nós aprendemos agora um pouco. Primeira parte, a primeira linha, é preenchida com local e data. Ou seja, cidade que você está e dia que está escrevendo essa carta. Se eu estou em Fortaleza, eu vou escrever a cidade de Fortaleza e a data que eu estou escrevendo aquela carta. Ou seja, o dia que eu estou escrevendo aquela carta. No caso, o exemplo, Fortaleza, 17 de junho de 2020. Segunda parte, na segunda linha, na linha seguinte. Saudação e nome da pessoa. Exemplo, querida Maria, tudo bem? Ou seja, o exemplo consta o nome da pessoa e a saudação. Tudo bem? Como vai? Terceira parte, A partir da terceira linha, nós temos o assunto, que é separado em parágrafos. Na quarta parte, nós temos a despedida, que também é em outra linha após o assunto. Exemplo, até breve, até mais, até logo. E na quinta e última parte, também em outra linha após a despedida, nós temos a assinatura com o seu nome. o nome da pessoa que escreveu a carta. Então, crianças, segue a estrutura de uma carta. Observem agora o envelope. É um modelo de envelope tradicional. Que nós estamos observando aí, nós estamos visualizando a parte da frente e a parte, o verso, no caso, a parte de trás do envelope. Crianças, a parte da frente é essa lisinha, onde não tem essa dobradura. Ok, crianças? Então, a parte da frente, na verdade, é onde está registrada as informações sobre o destinatário, onde coloca-se, inclusive, também o selo no correio. Então, a parte da frente, constam as informações específicas do destinatário, ou seja, a pessoa que está, vai receber essa carta. É importante que todos os dados sejam preenchidos corretamente, de forma completa, nome completo do destinatário, endereço completo com todas as informações, rua, número, cidade, estado, e principalmente o CEP, que nós aprendemos, que significa o código de endereçamento postal. Esse código é exatamente a numeração específica utilizada para encontrar, na verdade, para que essa correspondência seja entregue de forma mais rápida e de forma mais segura para o endereço correio. E a parte de trás da carta, o verso da carta, é exatamente onde tem essa parte da dobradura do papel, onde consta a informação referente ao remetente, ou seja, a pessoa que está escrevendo a carta, que está enviando a carta, que também deve ser registrada, preenchida de forma completa, nome do remetente completo, endereço completo, e também muito importante a numeração do CEP, ok, crianças? Agora, de fato, vamos para a atividade de casa. Vou explicar para vocês das seguintes orientações sobre a atividade de casa, livro, português, linguagens, páginas 137 a 139. Observem, crianças, a explicação. A seguir, há duas propostas de produção de carta. Sugerimos que você realize as duas. A primeira proposta é criação em grupo e a segunda proposta criação coletiva de solicitação. Crianças, eu quero deixar claro para vocês e fazer o seguinte combinado. como no livro está abordando, sugerindo essas duas propostas. No entanto, essas duas propostas são exatamente para serem feitas em grupo. Como no momento, nós estamos realmente num momento de isolamento devido à pandemia e o ideal realmente, na verdade, principalmente específico à proposta de número 2. O ideal é que realmente essa atividade, essa proposta realmente fosse realizada com bastante interação em sala de aula, bastante interação com os grupos, com os alunos em sala de aula e como no momento realmente não é possível, vamos fazer o seguinte. Inclusive, eu até coloquei essa observação, observem na tela, o ideal da proposta 2 é ser realizada em grupo na própria escola. Como no momento ainda não é possível, a orientação para essa atividade em específico de casa é realizar somente a proposta 1 de forma individual e guardar a caixinha para ser apresentada somente no retorno às aulas presenciais. Você, de repente, pode perguntar assim, mas professora, a proposta 1 também está sugerindo ser feita em grupo. Ok, mas estou realizando, fazendo um combinado aqui com vocês, ok, crianças, que por conta da situação, do cenário atual de isolamento que estamos vivenciando, nós vamos direcionar a atividade somente para a proposta de número 1 e de forma, ao invés de você realizar em grupo, será feita de forma individual, ok, crianças? Então, façam a carta, realizem essa atividade seguindo a orientação da proposta de número de número 1 de forma individual, ok, crianças? Outra orientação é, a carta e envelope podem ser decorados de forma livre com gravuras e pinturas que desejaram, ok, crianças? Então, vocês podem confeccionar o próprio envelope da forma que vocês acharem mais conveniente, vocês podem colorir, vocês podem desenhar, então, assim, muito cuidado, crianças, na hora de escrever essa carta, tenham bastante atenção, cuidado com a letra, que essa letra seja legível, muita atenção para a estrutura da carta, passo a passo, local e data, saudação, estrutura, desenvolvimento da carta, dividido em parágrafos, atenção para os espaços dos parágrafos, os alinhamentos, atenção também para a ortografia, concordância, acentuação, pontuação da parte, inclusive, do desenvolvimento, então, fiquem bem atentos com toda a estrutura de uma carta, eu tenho certeza que vocês vão escrever uma linda carta, usem bastante a criatividade de vocês, tanto no desenvolvimento das ideias da carta, como também na decoração dessa carta e em veloco, como eu falei, fiquem, vocês estão livres para realizar a confecção dessa carta da forma que desejarem, ok? usem bastante a criatividade de vocês, crianças. Nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje de produção textual. Realmente, foi um grande prazer, sempre é um grande prazer estar com vocês, não esqueçam de realizar atividades de casa, usem a criatividade que vocês têm sobrando, eu tenho certeza disso, e ficamos por aqui. Quero deixar aqui o meu abraço e o meu beijo virtual, e até a próxima aula. e o meu beijo